E o Pedro que achou que não ia ser convocado quando o Tite falou o nome do Gabriel Martinelli, você reparou isso? Ficou assustado, ele tava de cabeça baixa, ele levantou e falou Rodei, deu ruim. Já vou te mostrar o vídeo, antes disso, clica aqui no mais e me segue que tamo rumo a 400 mil seguidores. Atacantes Antony, United Gabriel Jesus, Arsenal Gabriel Martinelli, Arsenal Neymar, PSG Pedro